Idemão! A pátrona za džikata! Od gosketa speciálno! Od pátrona džikata, peparenski goskanski! Od gosketa bot Tojnko? Jte, vaj, vaj. Otvori, tato teshki khorty, Da nameri, svojo sin. Životat mi na poveljahme, Da po gori, ne gozkija. Otvori, tato teshki khorty, Da nameri, svojo sin! Životat mi na poveljahme, da fogo morir em Rostia Por um ano especial para o Kyrčo, que se encontrou em esse mundo, Bateu de Jivko, um luz de memória, um amor, um bom para o Primo. Abreu como um fome, a abena seu sin, Sao? Sao? A vida que me comece Da pôr em luz Tá bom, estresou-se te escopir Tá bom, na lita como é ti naoci Da me praça za ajeita Tá bom, estresou-se te escopir Tá bom, na lita como é ti naoci Tá bom, estresou-se te escopir Nos ele é Team Gosha E agora, Odgošo se precisamos. Iaša Begoša! Masina, Dilara Egoška. Iaša Terminatora! Iaša Terminatora! Odgošo Samo Karovnak e Vesitsky. A Katar Okoška, veče 3 saneva z orkestra. Iik plots, sato me doんだ Antesala. Odgošo Trbament Vesit Duty in činšta. Culture vidalめ Zahiva Sa vás perjušši na je would. Iaša Y qbolove mheaire. Odgošo Trbidnu Polisen. Odgošo Trbidnu Polisen v Zinesky. Odgošo Trbidnu Poljer. Odgošo Trbidnu Polis Inisku. Odgošo Trbidnu Polisen. kulopišo Trbidnu Polisen. E se tiver em que eu parmaga, e se ficar pra que eu fosse o da o da E se tiver em que eu parmaga, e se ficar pra que eu fosse o da o da Cuidado o treinador, só para o pôs de cinto. Aí, de música! O cinto, agora, só é gosca, tá? Aí, de gosca! Estamos na edição de Terminator. Zajá com Terminator, se sou eu, a gente vai falar. Ai, 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 ai. E o mochino? E o nosso Jani? Onde faremos isso? O meu o que? 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 o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL